A gente já teve a oportunidade de conversar, mas não só para você, até para os companheiros, tamanho da importância que é para você voltar. Gostaria que você falasse a respeito dessa situação. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Fico feliz em estar voltando, né? Foi um tempo longe, difícil ficar, ainda mais pela situação que foi, foi uma lesão que não esperava, mas aconteceu. Agora é viver o presente e, se Deus quiser, ajudar o nosso Atlético. Cleberson, quais são os desafios que você prevê agora, nessa tua volta, com uma defesa consolidada como o do Atlético, principalmente no ano passado, uma das melhores campeonatos brasileiros, e agora, nessa temporada, com a manutenção do Thiago Heleno e Paulo André como titulares? Feliz, né? Por eles estarem bem. No ano passado foi a melhor defesa, acompanhei, estava junto. E feliz por estar ao lado deles, né? Sou mais experiente, pouco que eu. E poder aprender um pouco com eles também. Assisto eles direto. E fico feliz com o desempenho deles. Cleberson, o Atlético vive uma situação distinta na temporada, né? Enquanto na Libertadores, divide a liderança com a Universidade Católica. No Paranaense, está em décimo, fora até da zona de classificação. Você acha que amanhã, contra aqui na Arena do Baixado, você acha que é essa a hora do time reagir e mostrar que a diferença entre os dois times, digamos, alternativo, do principal, não é tão grande quanto parece na tabela? Com certeza, amanhã é um jogo que a gente precisa vencer, de todo jeito. Sabemos que faltam quatro rodadas e vai ser fundamental vencer. Cleberson, eu queria saber de você como que você volta mentalmente, né? Depois de ficar quase um ano parado, uma lesão, uma sequência de lesões que você teve, né? Fratura no nariz, maxilar e também do ligamento. E você, se você pensa de alguma forma assim, na disputa por uma vaga no time titular, como que você se vê pronto para, se precisar, se no próximo jogo de Libertadores, ser titular? Estou voltando pouco a pouco, né? Como você disse, estou voltando de várias lesões, isso que eu tive, faz mais de oito meses que eu não jogo, mas estou preparado fisicamente, claro que falta muito ritmo de jogo, né? Você treina forte, mas não é igual do jogo. Mas se precisar de mim, estou preparado, foi igual, eu ouvi a entrevista do Paulo Loutori, estou treinando, treinando bem, e se precisar de mim, pode contar comigo. Cleberson, você chega agora, novamente, nessa defesa que ano passado foi uma das melhores do campeonato. Como você recebe pessoalmente essa notícia de disputar uma vaga numa defesa que já foi tão boa e tão acionada no fim do ano passado? Isso é bom para o nosso elenco, né? Saber que a defesa do ano passado foi a melhor do campeonato, e esse ano está bem também. Chego para ajudar. Chego para ajudar, e se Deus quiser, eu vou ajudar da melhor forma possível, para ser igual foi a defesa do ano passado. Cleberson, você está entrando aí, provavelmente, na equipe, só ganhou uma partida até agora no campeonato. O Paulo Loutori tem dito muito que para o torcedor ter paciência, que o time é jovem, é o time para o futuro, mas a classificação não espera isso, né? Se o time não conseguir os resultados. Como é que vocês estão, assim, conversando para esse jogo, sabendo que chega faltando quatro rodadas, e no momento está acima dos dois rebaixados? Sim, a gente sabe que amanhã a gente tem que vencer para conseguir a classificação. O importante é classificar. No ano passado a gente foi assim também, não classificamos em primeiro, mas conseguimos o título. Falta quatro rodadas, temos, vamos dizer, três jogos, dois jogos em casa, se não me engano, já enganado. É a vitória, a gente vem se cobrando também. Por ano está jogando, só que está ali do lado de fora, sei que estão se cobrando todo mundo. Todo mundo quer vencer, ninguém quer perder. E com certeza amanhã, depois dessa vitória que foi na Libertadores, a gente vai buscar os três pontos. Cléber Assom, você teve pouco tempo para trabalhar com o Alto Ouro jogando, logo se machucou, foi em maio do ano passado, né? Como é que vem sendo sua recuperação? Taticamente, como é que você vem trabalhando com a equipe? O que o Alto Ouro já te passou para você estar pronto para jogar? Com o Alto Ouro, ano passado eu participei de quatro jogos, e aprendi muito com ele. Mesmo não estando jogando, taticamente, não só eu, quanto o Thiago Heleno também, que é mais experiente, mas aprendeu muito, o Wanders, ele, taticamente, é um treinador fora de sério, ele postou bem a nossa equipe, hoje a gente tem uma forma de jogar, e é muita conversa, né? A conversa, o vídeo, o posicionamento, ele veio dando uma dica para a gente que está sendo importante, foi por isso que o ano passado a gente, apesar de não ter jogado muito, conseguimos se posicionar bem, ter a melhor defesa do campeonato, e classificar para a Libertadores. Cléberson, desde o início da temporada, o Alto Ouro tem dito, né, que não tem uma cobrança nesse time reserva, com os garotos, igual a que ele submete os jogadores do time principal. Mas eu queria saber, você que está treinando faz algum tempo, já deve estar acompanhando, como é a relação de cobrança, porque existe cobrança para os mais jovens também, como ele faz essa cobrança, como ela se dá, e também queria saber de você nesse jogo, você tem um instinto artilheiro também, costuma fazer bastante gols de cabeça, e como que está aí, está treinado, está afiado a pontaria de cabeça também? A cobrança sempre existe, vocês sabem, por mais que ele assuma, mas a gente também tem a responsabilidade de estar entrando para ganhar os jogos, e, vou falar no outro caso da artilheira, prefiro voltar a jogar, né, e fazer um bom papel, artilharia, isso aí acontece, você vai para a área e faz um gol, e é isso aí. Cleberson, quando um jogador fica muito tempo fora, seja por lesão ou por qualquer outro motivo, cada jogador tem uma rotina, né, às vezes gosta de assistir o jogo, às vezes não, porque fica muito nervoso, e fica às vezes até mais frustrado, eu queria saber, nesse período que você ficou fora, se você era daqueles torcedores que, apesar de não poder estar em campo, acompanhava, seja aqui no estádio, ou pela televisão, ou se você preferia ficar ausente, só esperar a época, para realmente jogar e treinar mesmo? Sinceramente, eu prefiro ficar em casa, prefiro assistir de casa, acompanhar alguns jogos sim, quando a gente jogou em casa, mas fico muito nervoso, quando estou aqui, querendo jogar também, e prefiro ficar em casa, tranquilinho, que é mais tranquilo. Cleobertson, o que chegou a passar aí, pela tua cabeça, nesse período todo, já que foi a segunda temporada seguida, com uma lesão um pouco mais grave, como é que é para o jogador, ter que saber, quando sai lá o diagnóstico, tem todo um período de recuperação, como é que fica, para o cara pensar, nesse momento, sem saber exatamente, quando vai poder voltar? Pela minha situação, foi um pouco difícil, porque tinha acabado de voltar, acho que fazia 5 ou 6 meses, que tinha voltado uma lesão, na anterior, ligamento anterior, e dessa vez, eu não rompi o anterior, para quem não sabe, eu rompi o ligamento posterior, que foi um pouco mais difícil, e fica aquela dúvida, ficava dúvida, se não se fazia cirurgia, se não fazia, mas graças a Deus, eu estou no clube, que tem estrutura, agradecer o Atlético, por ter me colocado de volta ao futebol, aos terapeutas, aos médicos cuidaram de mim, e estou bem, graças a Deus, depois de tudo isso, o que aconteceu, estou podendo voltar, fazer aquilo que eu mais gosto.